E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje. Vamos debater o tema, Dereck J. White. Fui! Pendez? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Dereck James Y. White, essa é a pronúncia certa do sobrenome dele, mas eu prefiro falar Dereck White só por costume mesmo, né? Mas assim, ele foi diretor de artes e também supervisor e trabalhou em Omniverse e vamos aí falar um pouquinho aí de sua trajetória, né? E também o trabalho dele em Bendez. Dereck foi nascido em 10 de agosto de 1974, tendo atualmente 47 anos. Ele estudou primeiramente na escola de Joey Cubbard em Nova Jersey. E mais pra frente ele acabou ganhando um estágio lá na Califórnia, no qual a partir daí que a sua carreira foi alavancada, já que ele conseguiu um emprego na Warner e aí trabalhou como designer em tempo integral de jovens titãs. Isso mesmo, muita gente não sabe, mas a maioria dos personagens foram criados por Dereck J. White. Mais pra frente ele trabalhou aí em Scooby-Doo, Mistério Incorporal e é claro o nosso querido Bendez. Além de realizar o seu sonho de trabalhar como designer da série Transformers Animated, né? Já que ele é um grande fã dessa franquia. Agora vamos falar mais um pouco do trabalho dele em Bendez. Bom, como eu disse, ele fez parte aí de Bendez No Universo, no qual ele foi diretor e supervisor de arts. No caso, ele tem algumas referências dentro da série, já que o personagem Wy-White é uma referência a ele. Também tem alguns easter eggs dele, né? Ao redor dos episódios. Os personagens preferidos dele são Ardity, cujo ele queria dar um destaque a mais no universo Bendez. Ele tinha planos de fazer isso. E também Azimuth, além de ser o Alien preferido, ser o Massa Cinzenta. É tanto que o representante dele no universo Bendez é um galvaniano, que é o Wy-White. Mas chegamos ao ponto do vídeo. Será que Derek J. White estragou Bendez? Não sei. Então vamos começar o debate, né? Mas primeiramente, vamos falar de quem? D'Awayne Macduff. É um mito. É um mito! Galera, a gente tem que concordar que D'Awayne foi e sempre será o melhor diretor de Bendez. Porque muitos episódios que ele trabalhou foram muito bons. Tem uma parada filosófica e tal. E muita gente considera ele realmente um diretor muito bom, mesmo ele não fazendo parte da Mean of Action. Que, pra quem não sabe, a Mean of Action são os criadores de Bendez. Composte aí por Duncan Roleal, que é um dos principais representantes. Também temos o Joey Cassie, Joey Kelly e Steven Seagal. Mas, mesmo assim, D'Awayne foi um diretor excepcional, muito importante aí pra franquia. E muitos comparam ele com o Derek. Que eu acho uma coisa errada, já que os dois têm trabalhos diferentes. Já que Derek trabalhou aí em Omniverse e D'Awayne em Alien Force Ultimate Alien. Tanto que muita gente diz que Bendez seria muito melhor se o D'Awayne não tivesse morrido. E é uma coisa que eu concordo sim, galera. Já que o trabalho do D'Awayne em Bendez foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tem várias pessoas boas que ele trabalhou. E, inclusive, a primeira temporada de Omniverse, ele participou sim. Tanto que muita gente, inclusive eu, considero que isso é uma temporada muito boa. E o D'Awayne até sabia aí da vibe dos predadores, né? Tanto que eu fiz um vídeo, né? Esse vídeo aqui tá aparecendo aí no card. Onde foi mostrado os trabalhos de predadores que foram trabalhos antes do D'Awayne e McDuff morrer. E muita gente ainda teoriza, né? Que diz que o D'Awayne falou que existe um alien mais poderoso que o Alien X. Seria o predador do Alien X e estava nos planos dele. Mas, como ele morreu, o trabalho não foi posto adiante. Então, sim, galera. Se D'Awayne tivesse vivo, Bendez seria muito melhor. Mas não vamos tirar a credibilidade do trabalho do Derek, né? Eu acho que não é justo a gente comparar o Derek com o D'Awayne. Assim, galera, eu tô aqui pra ser imparcial. Eu não tô aqui pra defender o Derek J. White, beleza? Mas, assim, eu vou dar minha opinião e tal sobre ele. E mostrar que ele não devia ser tão odiado como ele é. Já que, sim, muita gente odia o Derek. Começando aí pela arte de Omniverse. Muitos dizem que não gostam de Omniverse por achar a arte ruim. E isso é meio que uma blasfêmia falar isso, né? Já que o Derek J. White trabalhou aí no design de jovens titãs. Ele estilizou a série de jovens titãs. Então, o design dele não é ruim, tá ligado? Tanto que a gente pode falar aí que Alien Force Ultimate Alien foram séries com arte muito boa, né? Tiveram um baixo orçamento, mas mesmo assim foi uma arte muito boa. Porém, tem alguns erros de animação. Já em Omniverse não tem tanto isso. A animação de muita qualidade. Melhorou muito na qualidade de Bendez. Tem várias transformações de muita qualidade e tal. E ficou um trabalho muito bem feito. Mas mesmo assim, muita gente não dá uma chance ao desenho pelo fato de ser um traço mais infantil, simples. Mas isso não influencia na história. Que é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos aqui. Que você não deve deixar de assistir Omniverse pela arte ser mais infantil. Vê a história primeiro pra depois falar do desenho. Beleza, velho! Então, podemos concluir que isso não é um motivo para odiar o Derek e dizer que ele é um diretor ruim. Outro ponto que muita gente diz é o fato de que o Derek, além de ser um diretor de Asks, ele trabalha também no roteiro de episódios de Omniverse. E muita gente diz que algumas coisas que acham ruim em Omniverse, tudo coloca a culpa no Derek. Já que ele revela muitas coisas, ele responde várias coisas e muita gente não gosta disso. Já que antigamente ele respondia muito no Asks e no Spring. Atualmente ele não responde mais. Porém, eu vou falar mais sobre isso mais além do vídeo. Ah sim, galera. Sobre isso, do Derek também trabalhar como roteiro, eu não acho ruim. Já que uma das coisas que muita gente reclama é o fato da história do Kevin, dele não ser osmosiano e do fato do Cervantes ter implantado memórias falsas nos personagens. E isso eu não acho uma coisa ruim. Já que isso consertou um grande furo de roteiro. Que é o fato de que em Aline foi ser mostrado um flashback que o Vox conhecia, o pai do Kevin. Mas se ele conhecia, por que ele não falou isso no clássico? Então o universo consertou isso e foi um ponto muito interessante para a série. Ele consertou um grande erro. Mas um ponto que a gente pode considerar contra o Derek é que ele fala algumas coisas que realmente dá raiva. Porque ele revela muitas coisas, né galera? E uma dessas que a gente pode citar é o bug do Super Omnitrix. Uma coisa que até virou meme para alguns fãs de Ben 10. E assim, como eu revelei nesse vídeo aqui, o Derek Jota afirmou que o fato do Eco-Supreme não se clonar é um bug do Super Omnitrix, entendeu? E isso é uma coisa que, assim, muita gente reclamou. Mas o principal é que ele acabou contradizendo uma coisa que o Dalen McDevon tinha falado antes. Claro, assim, talvez ele não faça por mal, né? Mas mesmo assim, o Dalen tinha dito que o Eco-Supreme não podia se clonar. Apenas ele podia clonar os discos, mas não se autoclonar. Já o Derek, ele acabou refutando isso, né? Dizendo que, por um bug do Super Omnitrix, o Eco-Supreme não conseguiu se clonar. Mas ele poderia sim. E é uma coisa que é legal, galera, de se pensar. Tipo, nossa, o Eco-Supreme já é OP do jeito que ele é. Imagina se ele se clonasse, né? Mas, assim, eu entendo o motivo de muita gente não gostar do Derek por essas coisas. Ele dizer coisas que, realmente, parece que ele não tá entendendo o assunto. Eu não odeio o Derek por essas coisas, tá entendendo? Tanto que você for agora pra pensar esse negócio de bug, até que faz sentido. Já que, por exemplo, o Eco-Eco é um alien que tem muitos bugs. Já que um deles é ele conseguir clonar objetos. E vamos imaginar, se o Ben fosse pra um relador alternativo, e se transformasse no Eco-Eco lá, daí pegasse o Omnitrix de um Ben alternativo, e aí se clonasse, aí tem vários Omnitrix, tá entendendo? Isso tem uma vibe de bug, né? E o fato do Derek ter revelado que o Eco-Eco tem vários poderes que são bug, fazem sentido, realmente. Então, vamos retomar aquele assunto que a gente tava falando dele responder aos fãs. Atualmente, agora, ele responde no Twitter, né? Tanto que eu, o Zorkar, perguntando várias coisas a ele, ele respondeu, e essas coisas se tornam canon. Então, é uma coisa da hora, tanto que muitos diretores não faziam isso, né? Mas o Derek é um dos que mais faz, ele é um dos que mais responde aos fãs. Várias dúvidas ele responde. Claro, às vezes ele é meio ruim, né? Já que, no passado, tinha alguns fãs que tinham dúvidas, e perguntava pro Derek, ele respondia com letra maiúscula. Assiste a série. É, isso é um ponto a se criticar sobre ele. Mas, o que eu posso concluir nesse vídeo. O Derek Jotard realmente estragou o Ben 10? Ele é um diretor ruim? Assim, isso é a opinião de cada um. Isso vai de cada um. Mas a minha opinião é que ele é um diretor que é odiado por muitos, já que ele erra em algumas coisas, mas acerta em outras. Então, como eu tô querendo ser imparcial, essa é a minha resposta, e esse foi o vídeo. Então é isso, galera. Deixa aquele like, deixa aí também o comentário, o que você acha do Derek White, ele é um diretor ruim? Qual a sua opinião sobre ele? E deixa aquele like, se inscreva no canal, ajuda a gente aí a chegar à meta de 25 mil inscritos, ativa o sininho, falou e tchau! 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 Tchau!